Olá pessoal, eu sou Laelso, repórter da TV Liberdade, do programa Renascer, e hoje estamos aqui com o doutor Marley Gonçalves, ele que é médico, especialista em patologia clínica, é professor da UFAL e também tem laboratório lá no Alto Cruzeiro, em frente à Escola, Alto Escola Santa Rita, laboratório de patologia clínica. O doutor Marley, além de professor, ele é médico, e hoje a gente está aqui para falar sobre uma zoonose, que é a toxoplasmose, doença que acomete os gatos, os felinos e também os seres humanos. O doutor Marley vai falar hoje aqui sobre a toxoplasmose na gestação, os perigos que acontecem. E o que é essa doença, doutor, a toxoplasmose? Primeiramente, é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui e poder colaborar com esse programa que leva conhecimento e informação em saúde. A toxoplasmose é uma doença causada pelo parasita chamado toxoplasma gondii. E essa é uma doença, é uma infecção muito frequente. Estudos apontam que de 30 a 60% da população, a depender da população estudada, já tiveram contato com toxoplasma gondii, ou seja, apresentam anticorpos contra esse parasita. A grande maioria, 80, 90% dos pacientes são assintomáticos, ou seja, não desenvolvem problema nenhum. Então, cerca de 20% apresentam sintomas, sintomas bastante inespecíficos, como febre, mal-estar, lifa, adenomegalia, que é o popular gânglio, Aquele, ou caroços no pescoço, na axila, em região inguinal, mais frequente. Alguns apresentam uma certa dor também nessa região, que é a região do fígado. Alguns pacientes, emagrecimento, cansaço, às vezes pode perdurar por algumas semanas. Enfim, nos pacientes que apresentam sintomas, cerca de 20%, é bastante inespecífico. Normalmente, não causa nenhum problema muito sério. O paciente, ele apresenta algum desses sintomas, quando apresenta, na minoria dos casos, e apresenta cura. O grande problema da toxoplasmose, é quando a gente está diante de pacientes, de grupos especiais de pacientes, como aqueles pacientes que apresentam um imunocomprometimento ou imunodepressão. A gente fala especificamente de alguns grupos de risco, como pacientes com HIV, com AIDS, pacientes que apresentam câncer, sobretudo câncer, neoplasias hematológicas do sangue, como linfoma, leucemia. Pacientes que se submetem a transplante de órgão sólido ou de medula óssea. Também pacientes que fazem uso de determinadas drogas. E também, o que é mais frequente, uma condição fisiológica, que é a gestação. As gestantes também apresentam um particular risco em relação à toxoplasmose. Não um risco elevado para ela, mas para o bebê. Doutor, e por que acontecem essas doenças? Qual é a causa principal para as pessoas se infectarem com essas doenças? A toxoplasmose, causada pelo parasita toxoplasma gondi, ela é adquirida basicamente de duas formas. As duas associadas à ingestão do parasita. Pode ser a ingestão do parasita por água ou alimentos contaminados, água ou frutas, verduras mal lavadas, ou também por carne contaminada com cistos. Carne mal cozida, porque quando é bem cozida, o cozimento adequado destrói, mata o cisto, inativam e impede que a infecção seja patogênica, que cause a doença no organismo. E a gente vê muito falar que mulheres gestantes não podem estar em contato direto com o felino, com o gatinho, que é o gatinho de estimação, mas que tem os hábitos dele, que é defecar e cobrir as fezes com as mãozinhas. Geralmente quem cria gato em apartamento, em residências, tem o local dele fazer cocô e xixi, mas ele faz e ali eles enterram o cocô com areia, que está ali apesar de ser uma areia higiênica. Porém, ele tem aquele hábito de se lamber e ir para se limpar. Lambe as mãos, lambe a cauda, lambe os pelos. E tem quem diga que através dessa parte que faz, desse instinto dele se lamber e as pessoas criarem, geralmente eles no colo, né? Haja uma transmissão do felino para mulheres, principalmente para mulheres, né? E como a gente sabe, quando não está gestante, pode até ser que não tem algum transtorno, mas quando está gestante, a coisa pode se complicar. Isso é verdadeiro, doutor? Sim. Os gatos, embora aparência angelical, agradáveis, e causam muito bem-estar aos seus donos, às suas donas, na gestante, eles apresentam um risco realmente muito importante. Visto que esse parasita, o Toxoplasma gondii, ele tem o gato como um hospedeiro principal. E o gato elimina muitos parasitas e contaminam realmente e apresenta um risco elevado para a gestante. No entanto, a gente tem que considerar duas situações específicas, né? Por exemplo, a gente tem aquela gestante que ela mora em um apartamento e o gato está recluso no apartamento. Os estudos demonstram que, nesse contexto, o percentual, tanto de pessoas quanto de gatos que têm anticorpos, que tiveram contato com o Toxoplasma, é igual. O grande problema, Laelson, é quando a gente fala de gatos que circulam, que é um hábito muito comum dos gatos, né? De estar circulando na rua, em contato com outros gatos, eles saem, retornam para casa. Isso aí, realmente, principalmente esses felinos, esses gatos... Preocupa mais, né? É bem mais preocupante. Na gestante, ela tem que ter um cuidado redobrado em relação aos gatos a trocar. Ou melhor, pedir a alguém que troque frequentemente as caixas de areia. São locais em que o gato pode depositar suas fezes, sua urina. É isso. E a gente, assim... Quando a gente fala de zoonose, eu queria explicar para os telespectadores, né? Que quase que 90% das doenças que existem no nosso meio, né? Eles são transmitidos dos animais para os seres humanos. E são chamados de zoonoses, que é a doença que... Zoo quer dizer animal. E nozes, doença. Zoonoses. Então, são doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. E nós, humanos, nós somos muito apegados aos animais, domésticos principalmente. Alguém é muito apegado a felinos, outros aos caninos. Tem gente que é muito apegada a caprina, ao ovinos. E nós devemos nos atentar e saber que quando a gente está convivendo com animais, a gente tem que ter uns certos cuidados. O senhor falou aí que o toxoplasma gondi, que é o parasita da toxoplasmose, ele é transmitido do animal para o ser humano através da ingestão. E por inalação, ele pode ser absorvido também, doutor? É muito contraditório, muito polêmico. Não existe uma evidência substancial. Autores que dizem que é possível, mas não existe uma prova contundente dessa vitotransmissão. E quais as consequências se a mulher gestante se infectar com o toxoplasma e adoecer? Quais as consequências dessa doença na gravidez? A gente tem duas situações específicas. Tem a mulher que ela já teve contato com o toxoplasma antes da gravidez. Normalmente, não vai ter nenhum problema. Normalmente, não vai ter nenhum problema. Tanto para ela, quanto para o feto. Exceto se ela tiver um imunocomprometimento grave. Como, por exemplo, as pacientes que têm HIV, AIDS, já com a redução significativa da imunidade. Esta, sim, pode apresentar a toxoplasmose congênita. Consequência para o feto. Mas é menos comum. O mais frequente é quando a gestante adquire a toxoplasmose. Durante a gravidez, nunca teve contato com o toxoplasma. Aí, sim, realmente é um fator de risco. É grave. Pode ser grave. Pode trazer uma série de consequências para o feto. A gente está falando aqui especificamente de aborto. De malformação fetal. Complicações neurológicas. Calcificação dentro do cérebro do bebê. Está falando aqui de problemas oftalmológicos. Até cegueira. Por exemplo, surdez. Quando o bebê nasce, pode apresentar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Futuramento e demência. Pode ter dificuldades de andar. Paraplegia. Dificuldades de se locomover. Dentre outras complicações, como pneumonia, falência hepática, falência renal. Podemos ter graves complicações. Então, é fundamental a importância. E a sindicada e a gestante, durante o pré-natal, ela faça exames para saber como está o seu status sorológico em relação à toxoplasmose. Ou seja, se ela já teve contato antes. Se teve algum contato mais recente, durante a gravidez. Porque a gente sabe que, mediante esse estudo, pode-se indicar terapias, medicações, tanto para prevenir aquela gestante com toxoplasmose aguda, durante a gravidez, de passar para o bebê. E se já passou para o bebê, também reduzir as complicações no bebê. Eu chego a ficar arrepiado, porque, graças a Deus, a gente não tem filho com nenhum transtorno, nem neto, mas vocês imaginem o que é ter um filho ou um neto com transtorno dessa natureza que o doutor acabou de falar. É muito complicado. Tanto é que, quando a gente tem algum parente, algum amigo, que está com a esposa gestante, e a gente pergunta, a gente tem o costume de perguntar, e aí já sabe o sexo do bebê, normalmente os pais respondem, né? Contanto que venha com saúde, o sexo não tem essa importância. A importância é que ele tenha a saúde. E a gente viu aí que tem um filho, né? Tem uma gestante que tem um filho com a gravidez, que vai nascer o bebê com essas características que o doutor falou, é complicadíssimo. E os sintomas, para a gente desconfiar, se está com toxoplasmose ou não, a mulher gestante apresenta alguns sinais, quais os exames que ela deve fazer para saber, e se o setor público, na hora de fazer o pré-natal, ele pede esses exames. A gestante pode apresentar os mesmos sintomas de qualquer paciente. A grande maior parte é assintomática, como qualquer paciente. Uma minoria apresenta sintoma, que aí pode ser uma febre, uma linfonodomegalia, que são os gânglios, ou caroço no pescoço, na axila, região guinal, mal-estar, um cansaço, às vezes alterações em enzimas, dor abdominal, algumas vezes diarreia, tosse, coriza, ou seja, são sintomas, sinais muito inespecíficos. Por isso que é fundamental que se faça, realmente, o estudo do estado sorológico para a toxoplasmose em todas as pacientes, independentemente do sintoma. E isso deve ser feito, idealmente, três vezes durante o pré-natal, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Sim, o SUS disponibiliza esses exames e os médicos, normalmente, solicitam, sim, durante o pré-natal, tanto público quanto privado, visto a grande importância desta doença, para o, como o Laelson falou, para o bebê, as complicações que isso pode trazer para o bebê, né? Esse novo concepto, que já pode chegar, primeiro, pode nem vir ao mundo com aborto, ou vir com prematuridade, ou se chegar ao mundo, chegar com uma série de complicações e dificuldades, que vai, realmente, ter um impacto muito negativo durante toda a vida. Então, é fundamental a importância que se faça esse estudo em todas as gestantes, independentemente de sintomas, visto que a menor parte apresenta sintomas e, quando apresenta, são muito inespecíficos. Aí fica esse alerta do doutor Marley, né, de, principalmente para os médicos que trabalham em posto de saúde, de sempre te lembrar, na hora de solicitar os exames da paciente, é, colocar esse exame de toxoplasmose dentro daqueles exames corriqueiros. E para os pacientes, para a população em geral, que bote na cabeça e fique lembrado. Quem não lembrar do nome, né, quem não lembrar do nome, toxoplasmose, aí pode chamar, doutor, passa aquele exame que, pessoal, é conhecido como a doença do gato, né, não são todos os gatos, a gente frisa aqui, aqueles gatos que estão, assim, criados isoladamente, dentro de um apartamento, de uma casa, com todos os cuidados, ele tem a probabilidade muito menor de, 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 de estar sendo hospedeiro desse parasita. Mas aqueles gatinhos que não são castrados, principalmente, as gatas que gostam de, de sair, vai à rua, vai ao telhado, se junta com outros gatos de rua, aqueles são mais sujeitos a estar, é, contaminado pelo toxoplasma gonde e merece cuidados. Certo? Doutor, a prevenção, que é que as, as mulheres, né, as pacientes, a gestante, tem que fazer para se cuidar e prevenir, para não adoecer. Cozinhar, cozinhar bem carnes, lavar as mãos antes de comer, lavar bem frutas e verduras, evitar ter contato com gato, se possível, destinar caixas de areia para que o gato possa defecar e pedir alguém que faça essa troca frequente dessa, dessa areia e, quando fizer, antes de ter contato com ela, lavar bem as mãos. Pessoal, é, é, novamente, né, doutor Marlon Gonçalves, especialista em patologia clínica, com laboratório na rua Governador Luiz Cavalcante, número 60, enfrenta a escola Santa Rita, e está aqui esclarecendo alguns perigos que poderão acontecer, se a pessoa não tiver os cuidados necessários para lidar com os felinos, principalmente os gatos, né, na hora que estão gestando. É, queremos dizer também, avisar para os telespectadores, doutor Marlon está fazendo um programa, né, dentro de um programa ambiental de saúde Renascer, mas a partir de, de, não sei o período ainda, mas em breve a gente está com um programa de saúde, aqui com doutor Marlon, comigo, né, sobre a saúde geral da população. Ele já que é especialista nessa área, principalmente em prevenção, está preocupado em alertar as pessoas, para a gente não ser necessário, né, procurar, é, chegar com um caso grave, para ser atendido pelo médico, né, sempre se prevenir, que é essa função dos médicos, é, preventivos, né, sempre lembrando que é melhor prevenir do que remediar. Quando a gente está prevenido, a gente não, é, tem o, o desprazer de encontrar o, o, tem uma surpresa quando vai o médico. E, e ele está fazendo aqui essa função muito honrosa, a gente fica muito grato, a população agradece aos, aos, os, os conselhos, né, a, a entrevista, o alerta do doutor Marlon, que isso aí é uma coisa que não, não é corriqueira de ser feito, é, principalmente aqui no nosso município, mas que ele se dispôs a tirar um tempo para, podemos dizer assim, para pagar um pouco do que a sociedade investiu, é, através de seus impostos, no curso de medicina, e nos demais cursos que tem, é, que tem nas universidades. Todos esses cursos são sustentados pelos nossos impostos. O doutor Marlon está fazendo uma, uma coisa aqui muito nobre, que é repassar os conhecimentos para as pessoas que precisam de, de orientações. E todos nós precisamos de, de conselhos médicos, de procurar orientações com os médicos, e na hora que estiver doente, sempre, nunca tomarmos o remédio por nossa conta, sempre procurar o médico, e o médico é quem sabe, né, através de, de algumas solicitações de exames, o que é que a gente deve tomar ou não. E eu queria aqui, já estamos, é, no adiantado da hora, que doutor Marlon, é, tecesse os seus comentários gerais, e o seu alerta para todas, para toda a população, com relação a toxoplasmosa. O meu alerta especial, vai para o principal grupo de risco, especificamente, que é a gestante. é fundamental a importância, que você, tome todas essas medidas, preventivas, que eu acabei de falar, e sempre faça também, avaliação, converse com o seu médico, para realmente ele pedir, avaliar, como é que está a sua resposta, os seus anticorpos, em relação, ao estudo laboratorial, da toxoplasmosa. Então, de antemão, eu queria agradecer, doutor Marlon Gonçalves, que está com o laboratório lá, na rua Governador, Luiz Calvalcante, número 60, em frente à Escola Santa Rita, e, e fazer igual, meu amigo Tome, e viva a liberdade, curtam, compartilhem, é, se inscrevam, na TV Liberdade, e teremos sempre, notícias educativas, com relação à saúde, para vocês. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto